Música Muito bem, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura muito, muito gostosa, isso Aquela temperatura muito, muito agradável E claro, esse dia promete, porque às 9 da manhã começou a bater aquele sol na janela E esse será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24 graus agora 25, 26, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo 26, 27, 28 graus agora É um calor insuportável, começa a sentir a sua testa Escorrendo o suor pela sua nuca, pela sua testa Você começa a suar É um calor insuportável, começa a se abanar Só isso que te alivia, vai se abanando Isso, se abana Isso 42 graus agora Ai, que dia quente É o dia mais quente do ano, começa a se abanar Vai se abanando, se abana Só isso que te alivia Isso, 43 graus agora Muito, muito quente Sua mão começa a suar Sua testa, sua nuca começa a suar É muito, muito calor Só se abanando que alivia Se abana 45 graus agora Abana o coleguinha do lado para ajudar Abana Isso E aí, claro Aquele ventinho gostoso começa a bater E vai aliviando cada vez mais Ai E a temperatura a partir desse momento Começa a cair 30 20 19 graus agora Ai, começa a fazer muito, muito frio Ai, aquele frio insuportável 18, 17 10 graus agora 9 e 8 Você vai tentar a blusa, esquece como coloca Esqueceu como coloca a blusa Isso, 8, 7 5 graus agora É o dia mais frio do ano Isso Menos 2 graus Começa a tremer de frio Aquele frio que vem de dentro do osso E vai tremendo É um frio insuportável Isso Menos 5 graus agora Ai, que frio Ai, meu Deus É um frio insuportável Isso Começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar Abraça o colega Isso, ajuda Isso, a única forma de esquentar Isso Menos 10 graus agora Ai, que frio 3 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal Você se sente muito, muito bem Tudo bem? Hum? Tava frio? A gente espera você colocar a blusa, tá? Quanto mais tenta, mais difícil fica Esqueceu Esquece como põe Aê, muito bom, hein?